Sensualiza a novinha e não para, sensualiza a novinha e não para Hoje tu vai sentar na vera, vai quicando na vera, vai sentar na vera Hoje tu vai sentar na vera, vai quicando na vera Vai sentando vai, quicando vai, essa mina é muito gostosa, ela tenta gostoso demais Vem de bundão, bundão vai de bundão, bundão vem de bundão, bundão Caralho tá muito bom, vem de bundão, bundão vai de bundão, bundão vem de bundão, bundão Caralho tá muito bom Hoje tu vai sentar na vera, vai quicando na vera, vai sentar na vera, na vera Hoje tu vai sentar na vera, vai quicando na vera, vai quicando na vera Esse é o DJ Caio Mix, vou mais procurar, tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Sensualiza, não via e não para Sensualiza, não via e não para Hoje tu vai sentar na vera, vai quecar na vera Entrando vai, quecando vai, essa mima é muito gostosa Ela tenta gostoso demais, andando vai, quecando vai, essa mima é muito gostosa Entrando vai, quecando vai, essa mima é muito gostosa Ela tenta gostoso demais Hoje tu vai sentar na vera Vai quecar na vera Vem de bundão, bundão, vai de bundão Vem de bundão, bundão Caralho tá muito bom Hoje tu vai sentar na vera Vai quecar na vera Esse é o DJ Caio Mix, vou mais procurar Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Essa é a Tropa dos Flux, o melhor canal de Mandelão Se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho, tá? É naquele pique